O Congresso Brasileiro de Fruticultura é o maior e mais tradicional evento técnico-científico desta área no Brasil. Desde a sua primeira edição realizada em Campinas, em 1971, reúne um número expressivo de profissionais de pesquisa, ensino e extensão, produtores, empresários e empresas públicas e privadas, direta e indiretamente interessadas neste setor do agronegócio brasileiro, que vem se transformando numa das principais fontes de renda do país. O 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura terá como tema central Fruticultura de Precisão, Desafios e Oportunidades. Durante o evento serão realizadas mesas redondas e conferências com pesquisadores nacionais e internacionais, minicursos, visitas técnicas e apresentações de trabalhos científicos. Na ocasião será realizada a entrega do Prêmio Jovem Cientista em Fruticultura, a ser concedido a um melhor trabalho de iniciação científica e as melhores teses de mestrado e de doutorado desenvolvidos na área de fruticultura nos últimos cinco anos. Em 2019, apresentamos uma nova categoria de premiação que se refere a um mérito institucional destinado à instituição de ensino superior com maior número de trabalhos qualificados. Nesta edição serão apresentados mais de 700 trabalhos na forma de pôster ou na forma oral, tendo como objetivo de estudo as principais frutíferas cultivadas no Brasil, além de frutas nativas e frutas não convencionais. Destacamos a importância deste evento como fórum de formação, discussão e divulgação de tecnologias desenvolvidas para fortalecer a fruticultura brasileira. Para a realização dos eventos, os promotores e realizadores contaram com o patrocínio e parceria das seguintes instituições. CAPES, CNPq, Banco do Nordeste, Governo do Estado da Bahia, ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Produção Vegetal, Programa de Pós-Graduação, Univasf. DINC, Distrito de Irrigação Nilo Coelho, Codavasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. SEBRAE, SEBRAE, SENAR, Sistema FAEB, Corteva, UPL, Bioxim, Biogrow, Biotrope, Camab, Iara, FMC, Avante, Stoller, Wiser, Singenta, Nufarm, Basf, Tecnifert, SQM, Vitas, Agrodan, AMA, Autarquia Municipal de Abastecimento. COPEX Vale, Agrocana, Cosmocel, DIN, DNA Agronegócios, Jacto, Satis, Soma Produtos Agrícolas, Valagro, Valexporte, Terra Nova, Rio Sol, Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina. E para receber as autoridades, convidamos o doutor Paulo Roberto Coelho Lopes, presidente da Comissão Organizadora do 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura. Convidamos o doutor Ricardo Elesbão Alves, presidente da SBF, Sociedade Brasileira de Fruticultura. Convidamos o vice-reitor no exercício do cargo de reitor da Univasf, professor Télio Nobre. Convidamos o doutor Pedro Carlos Gama da Silva, chefe-geral da Embrapa Semiárido, representando a Diretoria Nacional da Embrapa. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Denarim, governador do estado de Roraima. O excelentíssimo senhor Miguel Coelho, prefeito do município de Petrolina. O senhor Agnaldo Meira, diretor executivo da AMA, neste ato representando o prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim. Convidamos o senhor Luiz Maurício Bacelar Batista, diretor-geral da ADAB. E convidamos o senhor Luiz Roberto Barcelos, presidente da ABRAFRUTAS. Convidamos a todos para que, de pé, possamos ouvir a execução do INSS, presidente da ABRAFRUTAS. Convidamos a todos para que, de pé, possamos ouvir a execução do INSS. O 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 INSS. Amém. 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 Registramos e agradecemos as presenças do senhor Antônio Marcos Pagani de Souza, vice-presidente de Finanças da FAESC, também Ricardo Mioto Ternos, secretário adjunto da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, o senhor Rodrigo Galvão, chefe de gabinete da Prefeitura de Petrolina, também o senhor Simão Durando, secretário de Governo e Agricultura de Petrolina. Agradecemos e registramos a presença de Tiara Ribeiro, diretora do Centro de Excelência de Fruticultura do Senar Bahia, também o excelentíssimo senhor Aluísio Nascimento, presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia do Estado de Roraima, o senhor José Lopes Primo, diretor do Roraifrutas, também o excelentíssimo senhor Márcio Grangeiro, presidente do Instituto de Terras do Estado de Roraima, o excelentíssimo senhor Emerson Baves, secretário de Agricultura do Estado de Roraima, o excelentíssimo senhor Disney Mesquita, secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Roraima, o excelentíssimo senhor Elaine Hens, secretária de Articulação de Relações Institucionais do Estado de Roraima, o excelentíssimo senhor Marcos Marques, secretário do Estado de Comunicação de Roraima, também o senhor Carlos Coenteiro, gerente regional do SEBRAE Juazeiro, o senhor Walter Matias Alencar, gerente executivo do DIN, Celson Duarte Carvalho Filho, diretor de Defesa Sanitária Vegetal. Registramos também e agradecemos a presença dos professores, técnicos e alunos da Univasf. convidamos para dar as boas-vindas o doutor Paulo Roberto Coelho Lopes, presidente da comissão organizadora do 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura. Boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui hoje, fazendo a abertura desse 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura. E inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também agradecer a Deus por essa oportunidade. Saudamos o doutor Ricardo Elesbão, presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, o vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor Télio Nobre. Chefe-geral da Embrapa Semiárido, Pedro Carlos Gama da Silva, aqui representando também o nosso presidente Celso Moretti. Excelentíssimo Antônio Denário, governador do estado de Roraima. Excelentíssimo senhor prefeito de Petrolina, prefeito Miguel Coelho, que é uma satisfação muito grande a sua presença aqui no nosso meio. Reitor executivo da AMA, aqui representando também o prefeito municipal de Juazeiro, Paulo Bonfim, o nosso amigo aqui é Aguinaldo. O doutor Luiz Maurício Barcelar, presidente da Agência Baiana de Defesa Agropecuária. O doutor Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abra Frutas, em nome do qual eu saldo todos os produtores rurais do Vale do São Francisco. Em nome da comissão organizadora do 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura, damos as boas-vindas a todos. É com grande satisfação que estamos organizando um 2º Congresso Brasileiro de Fruticultura no Polo Petrolina Juazeiro. O primeiro a ser organizado aqui no Polo foi em 1991, que foi o 11º Congresso Brasileiro de Fruticultura que ocorreu em Petrolina. Foi um congresso de bastante sucesso, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o desenvolvimento da fruticultura no Vale do São Francisco, especificamente no Polo Petrolina Juazeiro. E, recentemente, nós fizemos a proposta para esse novo congresso ocorrer aqui em Petrolina, exatamente para ter a oportunidade de apresentar ao público, em geral, o avanço da fruticultura. Esse avanço que é reconhecido nacionalmente e em outros países. Evoluiu muito a fruticultura no Vale do São Francisco. O Congresso Brasileiro de Fruticultura é um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Fruticultura, que vem atuando na coordenação e na organização de todos esses eventos ao longo dos anos, desde a sua criação. E está sob a coordenação da Embrapa Semiárido e também da Universidade Federal do Vale do São Francisco. As entidades responsáveis pela coordenação e organização desse evento. Contamos também com o apoio e colaboração de várias entidades aqui presentes, já nominadas pela responsável da cerimônia, os quais nos apoiaram muito na organização desse evento. Sabemos que estamos passando uma fase de ajuste no país. A dificuldade econômica para organizar um evento dessa magnitude foi muito grande, mas graças à parceria de todas as entidades aqui presentes, conseguimos organizar o evento e organizar da forma que realmente nós queríamos. fazer um evento grandioso para mostrar ao público, em geral, a pujança do Vale do São Francisco. O tema central do nosso congresso é fruticultura de precisão, desafios e oportunidades, o que achamos que é um tema muito adequado à conjuntura atual da fruticultura no Vale do São Francisco, que é uma coisa que vem sendo destaque a nível mundial. Estamos no Vale do São Francisco, especificamente no Polo Petrolina Juazeiro, que é o maior polo produtor e exportador de frutas frescas do Brasil. A fruticultura de precisão, nós temos aqui onde são aplicadas as mais modernas técnicas no sistema de produção de frutas, com foco na produtividade, na qualidade, na inocuidade dos produtos produzidos para o mercado interno e para a exportação. Hoje somos o maior polo produtor e exportador de mangas e uvas do Brasil, vendendo as nossas frutas para a Europa, Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio, com os principais selos de certificação de qualidade, uma coisa muito importante. As frutas produzidas na região Nordeste, especificamente no Vale do São Francisco, são frutas onde todos os controles de qualidade em relação à inocuidade são obedecidos e são praticados. No Vale do São Francisco, o espírito empreendedor, o progresso, a modernidade e o trabalho são as molas prepulsoras do desenvolvimento econômico e social, carreadas pelo empenho e dedicação dos nossos produtores de frutas e das entidades responsáveis por toda a geração do conhecimento, no caso pesquisa e difusão de tecnologia. Esse congresso foi organizado com o objetivo de apresentar e discutir as mais modernas técnicas utilizadas no processo de produção de frutas para os mercados nacional e internacional. Proponho um debate amplo sobre a fruticultura de precisão, um dos segmentos mais promissores do agronegócio brasileiro, onde serão abordados os principais selos da sua cadeia produtiva, proporcionando o intercâmbio de informações entre pesquisadores, produtores, professores, extensionistas, técnicos ligados ao setor da fruticultura, estudantes de graduação e pós-graduação. Será uma grande oportunidade de discutir temas relevantes da fruticultura nacional, quando serão apresentados resultados técnicos-científicos com foco principal nos avanços tecnológicos e na inovação para enfrentar os grandes desafios da fruticultura. Esse congresso contará com 13 conferências, 12 mesas redondas, 7 minicursos, 7 visitas técnicas com palestrantes do mais alto nível de qualificação em estudos sobre fruticultura nacionais, como também palestrantes internacionais. Temos mais de 700 trabalhos científicos a serem apresentados. A comissão organizadora do 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura agradece a colaboração e a participação dos patrocinadores, associados, colaboradores, participantes e ao público em geral pela presença. Não poderia deixar de mencionar aqui agora e agradecer o empenho e dedicação de toda a comissão organizadora, em especial ao professor Ítalo, da Universidade Federal do Vale de São Francisco, ao colega Eudes Oliveira, da Embrapa, os quais sempre conduzimos tomando as decisões em conjunto. Também não poderia deixar de mencionar a comissão técnica desse evento, que teve um trabalho muito grande para organizar todos os trabalhos que serão apresentados, a doutora Maria Auxiliadora Lima, da Embrapa, e o doutor Sérgio Toneto, os quais tiveram um papel muito importante na organização dessa comissão técnica. Finalizando, desejamos a todos os presentes, a todos os participantes, palestrantes, que aproveitem todas as informações que serão repassadas durante esse evento e que tenham uma semana de muita paz e que aproveitem bastante. Muito obrigado. Convidamos para suas considerações o doutor Ricardo Elesbão Alves, presidente da SBF, Sociedade Brasileira de Fruticultura. Boa noite a todos. Para mim, realmente, é um prazer, uma honra estar de volta mais uma vez à Petrolina, como sempre, para as mais diversas atividades. E eu gostaria inicialmente de cumprimentar as várias autoridades presentes, o amigo Luiz Roberto Bacelos, da Abrafrutas e da Coex, o meu amigo Paulo Roberto Coelho Lopes, presidente da comissão, um grande batalhador para que tudo isso que vocês estão vendo aqui está funcionando agora. O vice-reitor em exercício da Univasf, a Univasf que foi, através do professor Ítalo, parceiro de primeira hora desse evento. O meu amigo, o doutor Pedro Gama, amigo doutor Pedro Gama, representando aqui a Embrapa e o doutor Celso Moretz. O antônio Denarim, governador do estado de Roraima. O nosso prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que conversando ali tinha um ano de idade no último evento, de Fruticultura, aqui na região. Então, já faz bastante tempo que a gente passou por aqui. O senhor Agnaldo Meira, diretor executivo da ANAB, representando o prefeito Juazeiro. O senhor Maruício Bacelar Batista, diretor-geral da ANAB. E meus amigos, sócios da SBF. Realmente, depois de, como o Paulo falou, de 28 anos, para aqueles que tiveram a época no Congresso de Fruticultura, aqui, de 1991, eu, à época, estudante de pós-graduação, vim de... vim de... de Lavras, até aqui, de Gontígio, participar do evento, e realizado na Biblioteca Municipal, e que contou, à época, com pesquisadores, professores e o setor agrícola da região. Então, ver o evento voltar aqui, depois de 28 anos, e ver o quanto a região evoluiu, o quanto de tecnologia foi desenvolvido, o quanto isso impacta nacionalmente, é extremamente importante. ver que nós contribuímos, como região, o Vale do São Francisco, como região, para todos os ganhos que a gente teve com a fruticultura em nível nacional, e, claro, com a grande responsabilidade do setor produtivo local, e, naturalmente, com a academia aqui presente, com todos os nossos colegas, pesquisadores, professores também, que estão vinculados diretamente ao setor. A Sociedade Brasileira da Fruticultura, que foi fundada há pouco mais de 49 anos, nós temos, na verdade, completamos 49 anos, dia 19 de outubro, agora, próximo, o ano que vem será o ano, 50 anos da fundação da sociedade, onde a gente, inclusive, pretende voltar a Campinas, o local de fundação, para realizar um evento internacional, o nosso simpósio internacional de fruticultura, sem frutos, juntamente com a reunião da Sociedade Interamericana de Articultura Tropical, e a gente espera também contar com vocês, principalmente com todos aqueles ex-presidentes, todos aqueles que contribuíram por tanto tempo com a sociedade, vai ser um momento de congraçamento de todos, e a gente espera poder fazer uma bonita e grande festa na cidade de Campinas, provavelmente, ou quase certo, 19 a 21 de outubro de 2020. A sociedade vem realizando já há bastante tempo várias atividades, principalmente associadas à realização de eventos, muitos de vocês, principalmente os sócios, têm participado, inclusive em regiões ainda onde o desenvolvimento da fruticultura não é tão grande, realizamos há pouco tempo eventos em Mato Grosso, Maranhão, Porto Seguro, etc., mas é incrível ter a oportunidade de estar em uma cidade, em uma região como o Vale de São Francisco, onde vocês vão poder, tanto o setor produtivo, quanto estudantes de graduação, para a doação, colegas, professores, ver tudo que é de tecnologia funcionando a pleno vapor. As oportunidades que vocês terão de interagir com colegas do mundo inteiro essa semana, com o setor produtivo local, dias e discussões técnicas, na próxima sexta-feira, eu acho que vai ser de grande motivação e de grande aproveitamento para todos vocês. e a gente realmente espera que, como pela abertura já dá para ver, que a gente tenha, certamente, um dos melhores eventos de fruticultura que nós já tivemos, mas é um motivo de orgulho para todos que estão aqui, e, claro, principalmente para os organizadores, a comissão, coordenada pelo Paulo, Ítalo e Eudes, incansáveis na realização desse evento, no momento em que recursos, principalmente públicos, estão bastante escassos. Vocês, certamente, terão uma excelente acolhida pelos nossos amigos pernambucanos e baianos aqui presentes, tanto Petrolina quanto Chihuaseiro. Aproveitem o evento, aproveitem as cidades, conheçam a região e levem um pouco com vocês desse espetáculo que é o Vale de São Francisco. Sejam muito bem-vindos a todos e um excelente congresso. Registramos a presença do vereador Amadeus Santos, representando a Câmara de Vereadores de Juazeiro, e também do senhor Alberto Duarte Vilarinhos, pesquisador-chefe da Embrapa Mandioca e fruticultura. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o doutor Pedro Carlos Gama da Silva, chefe-geral da Embrapa, semiárido, representando a Diretoria Nacional da Embrapa. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a mesa, cumprimentar, em nome do nosso prefeito, Miguel Coelho, cumprimentar aqui todas as autoridades presentes, em nome do professor Télio, cumprimentar o professor, cumprimento também toda a comunidade acadêmica que abrilhanta aqui esse evento. Gostaria também de cumprimentar o Luiz Bacelo, em nome do seu nome, Luiz, cumprimentar os produtores, representantes do setor produtivo aqui presentes, e aproveitar também, cumprimentar os colegas da Embrapa, em nome aqui do nosso amigo Vilarinho, aqui presente, Vilarinho, sua presença é muito brilhante nesse evento. Queria cumprimentar agora a nossa mensagem de agradecimento, e gostaria aqui, Paulo, e você que teve esse mérito, esse empenho de trazer mais uma vez esse evento para cá. Então, agradecer e parabenizar a você, em nome da toda a comissão organizadora desse evento. Meus senhores, vocês têm uma ideia da dimensão, talvez, sem dúvida, talvez, um dos mais importantes eventos dessa natureza, que possa trazer aqui para a região, os números que Paulo mostrou, quase 700 trabalhos, mais de 800 participantes, isso dá uma ideia da dimensão do evento. Trata-se de um evento de grande importância, que vem à altura da importância do que representa o segmento da fruticultura desse polo aqui da região. Então, nós queríamos, em nome de todos que fazem a Embrapa, aqui representando a diretoria da Embrapa, fazer agradecer a todos vocês que estão participando desse evento, e desejar sucesso, dizer que a nossa Embrapa, aqui a nossa unidade da Embrapa Semiário, está aí de portas abertas para recebê-los e apoiar nesse evento. Então, gostaria de desejar muito sucesso nesse momento, que eu sei que vai ser muito rico de debate, de discussão, nesses quatro dias, nessa semana, nessa semana de evento. Então, estamos lá, à disposição de todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado. convidamos agora, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria poder... estar fazendo parte aqui da abertura do 26º Congresso Brasileiro de Fruticultura, a qual cumprimento já desde o início toda a comissão organizadora em nome do doutor Paulo Roberto, presidente da comissão. Cumprimentar também o presidente da Sociedade Brasileira de Fruticultura, que com certeza, Ricardo, eu não sei se como pé de uva ou de manga, mas eu cresci do último para cá, de um ano para 29, uma alegria em voltar a recebê-los. Cumprimentar o presidente da Brasfrutas, produtor também, amigo nosso, Luiz Roberto, muito obrigado pela presença. Cumprimentar o governador do estado de Roraima, que muito enriquece o debate que vamos ter aqui a partir de hoje, o governador Antônio, que veio com toda a sua equipe uma alegria muito grande. Dizer que conheço de ouvir falar, até porque a minha secretária da Fazenda foi da Educação de Boa Vista no último mandato, então sei do potencial do estado e da capital de vocês. Cumprimentar o doutor Pedro Gama, chefe da Embrapa, que aqui cumprimento todos os técnicos profissionais desta empresa tão importante para o nosso país e para a nossa região. Cumprimentar o professor Telly em nome de todos que fazem aqui a Univast, como sempre, recebendo de portas abertas. E por fim, cumprimentar o senhor Luiz Maurício, presidente e diretor-geral da Adab e todas as senhoras, as senhoras, os senhores que estão presentes na noite de hoje. Sem dúvida, é um motivo de muita alegria, não só para Juazeiro e Petrolina, mas para todo o Vale do São Francisco, que a gente possa estar recebendo, sediando, mais uma vez, o Congresso Brasileiro de Fruto e Cultura. não pelo glamour que tem apenas o evento de hoje, mas sim pelo conteúdo que ele vem carregando por si próprio. Até porque aqui, esse congresso não é apenas para fazer o network. Esse congresso não é apenas para a gente vir aqui e conhecer as novidades. Esse é um congresso que, pelos números aqui já citados, tanto por Paulo quanto por Pedro, já é um sucesso antes mesmo de iniciar, seja pelos números de participantes ou pelo número de trabalhos científicos que aqui serão debatidos e discutidos. Porque o melhor resultado que podemos aqui ter ao longo desses quatro dias que teremos de profundos debates é a troca do conhecimento, é a troca de mais informações um com o outro. Até porque era algo, Luiz Alberto, que a gente ainda vê, não sei se Mossoró é assim, mas infelizmente na nossa região é que aqui nós não podemos acreditar que estamos entre competidores. nós devemos entrar aqui com o espírito da coletividade da fruticultura, independente da variedade que cada um planta, independente do segmento que cada um tenha, porque não adianta um produtor dar certo e outros cinco, dar errado. Nós queremos ver uma fruticultura transformar as cidades, como Petrolina e Juazeiro foi transformado pelo poder da irrigação, pelo poder da fruticultura irrigada e que a gente continua apostando nessa mesma irrigação para poder continuar realizando sonhos e transformando vidas, seja pelos projetos de irrigação que estão aqui no estado da Bahia ou seja pelos nossos que estão lá em Pernambuco e agora que estamos apostando um novo projeto onde mais de 7.500 hectares irrigados estarão disponíveis através do novo projeto pontal que leva o nome do saudoso deputado Oswaldo Coelho. Por isso que eu fico feliz de ver esse debate voltar para a nossa cidade e para a nossa região porque Petrolina e Juazeiro tem muito que comemorar e eu só quero aqui trazer um dado para vocês que pode não ser do conhecimento dos senhores e das senhoras desde janeiro de 2019 deste presente ano tanto Petrolina lá em Pernambuco quanto Juazeiro aqui na Bahia vem liderando o ranking de geração de empregos dos nossos respectivos estados e a gente não estaria na primeira colocação se não fosse o poder da fruticultura se não fosse o poder da agricultura e principalmente se não fosse o empenho de cada um dos produtores dos comerciantes de todos que prestam serviço para essa cadeia produtiva tão rica e que abrange tantas pessoas na nossa região do Vale por isso que temos que compartilhar esse mérito temos que compartilhar e fazer esse reconhecimento de público governador para que esse modelo possa inspirar aos nossos irmãos lá de Roraima que dá sim para poder fazer uma fruticultura lá no norte do estado a sua presença aqui hoje como secretário do estado de Santa Catarina que também está aqui só não vai levar nossas peras nossa maçã que estamos começando agora aqui vamos deixar de vocês lá mas isso mostra o poder de atração que tem a fruticultura e principalmente os potenciais que o Vale do Santo Francisco ainda precisa explorar para poder crescer cada vez mais agradeço pelo convite fico honrado de poder ser o prefeito anfitrião e estar recebendo todas as senhoras e senhores dos mais distantes estados e cidades que vieram aqui em busca de conhecimento em busca de informação em busca de poder concretizar o trabalho de uma vida através dos sonhos de tantos que acreditam na fruticultura sejam bem-vindos ao Vale do São Francisco sejam bem-vindos a Petrolina e Juazeiro porque aqui como já dizemos como a lenda já disse quem bebe da água do Velho Chico se apaixona eu tenho certeza que pelos próximos congressos seja em Petrolina seja em Mossoró vamos ter muito apaixonados pelo Vale do São Francisco após o congresso de hoje à noite muito obrigado convidamos neste momento o senhor Agnaldo Meira diretor executivo da AMA neste ato representando o prefeito de Juazeiro Paulo Bonfim boa noite a todos e todas prazer imenso estar participando aqui dessa abertura do 27º Congresso Brasileiro de Fruticultura quero cumprimentar todos aqui da mesa em nome do Dr. Paulo Roberto que preside a comissão organizadora desse importantíssimo evento toda a equipe que tem organizado o Dr. Télio que é daqui da Univace que representa a reitoria e cumprimentar toda que fazem parte das universidades daqui da Bahia e de Pernambuco e cumprimentar também o nosso prefeito aqui de Petrolina Miguel Coelho o governador de Roraima Antônio e dizer que Roraima é importantíssimo recebê-lo a comitiva de Roraima aqui em Juazeiro aqui no Vale do São Francisco nós temos uma relação de intercâmbio de contribuir com a produção de levar a tecnologia inclusive com colonos aqui do início dos projetos como Mandacaru aqui como o senhor Pedro Bernardino a época tem contribuído junto com sua família lá em Roraima e na área da agricultura e nós temos muito que contribuir nesse intercâmbio e também no trabalho de toda uma cadeia produtiva a AMA Autarquia Municipal de Abastecimento aqui de Juazeiro onde nós presido ao CEASA sou diretor executivo da quarta maior central de abastecimento do nosso país que lidera o ranking pela CEA GESP CEASA Rio CEASA Minas e em quarto lugar aqui o CEASA Juazeiro mas temos uma área apenas de 8.6 hectares mas já está em processo de estudo de licitação já para uma nova área uma área de 150 hectares e vamos construir um novo CEASA que será construído em uma área de 50 hectares e estamos também disponível para quem para toda a delegação que gostaria de fazer a visita técnica estamos de portas abertas e o Vale do São Francisco nós temos contribuído muito além dos estudos da Embrapa Codevasf Univasf as instituições o NEB entre outras que contribui SEBRAE para esse desenvolvimento e a diversidade da nossa da nossa agricultura ela tem importância de grande importância aqui eu também quero gostar de saudar a a nossa diretora aqui do centro de futicultura a TIARA que é uma área também de difusão de pesquisa de tecnologia de estudo onde aqui em Juazeiro também vamos estar abraçando várias reuniões teremos também uma reunião da Câmara Técnica de Fruticultura a nível nacional então recebemos toda a delegação todos os representantes tanto aqui do nosso país quanto a delegação estrangeira e estamos aí de porta aberta o prefeito Paulo Bonfim é uma pessoa empreendedora é uma pessoa que veio dessa difusão de contribuir todo o desenvolvimento aqui da nossa cidade e aqui nós temos perímetros irrigados que eu cumprimento o Walter que cumprimento todos os perímetros irrigados uma área como de Maniçoba que o início era 4 mil hectares e hoje ultrapassa 8 mil hectares e o desafio aí da modernização da tecnologia da irrigação gostaria de dizer que momentos de dificuldades é momentos também de oportunidades e a agricultura a fruticultura nós estamos em um destaque a nível de experiência de buscar cada vez mais tecnologia e não tenho dúvida que para a segurança alimentar do mundo precisamos de todos esses órgãos de pesquisa dos pesquisadores estudiosos e da agricultura em toda a cadeia produtiva da agricultura seja relacionada ao preparo do solo aos cuidados fitossonitários a colheita e o grande desafio que é a comercialização estamos aí de porta aberta viva o congresso brasileiro de fruticultura muito obrigado antes de darmos continuidade agradecemos a presença do prefeito de petrolina Miguel Coelho por ter um outro compromisso uma outra agenda esta noite vai precisar se retirar do nosso evento e convidamos para fazer uso da palavra o senhor Luiz Roberto Barcelos presidente da Abra Frutas Boa noite senhoras e senhores quero aqui quebrar o protocolo e não nominar as pessoas que já foram citadas mas em nome do nosso querido governador de Roraima saudar todas as autoridades aqui presentes para mim é uma honra muito grande estar falando aqui em nome de produtores represento a classe de produtores estou na presidência da Abra Frutas que é uma entidade que nós criamos há pouco mais de 5 anos para ter uma representação junto a Brasília junto a mídia e um terço do nosso associado estão aqui no Vale de São Francisco e portanto é uma alegria estar aqui com vocês que também ajudam a fazer da Abra Frutas hoje essa referência na fruticultura queria saudar o Paulo que é o organizador do evento também o nosso Sérgio que é o presidente da sociedade brasileira de fruticultura e nós que vivemos da fruticultura temos cada vez mais que prestigiar esse tipo de evento é claro que nós somos produtores estamos no dia a dia acordando de madrugada para fazer um produto bem feito essas maravilhas que chegam à mesa do consumidor e muitas vezes mal entendido pela sociedade brasileira às vezes para as pessoas de fora que nos criticam que às vezes acham que nós desmatamos que nós envenenamos que nós intoxicamos escravizamos tem que lutar com tudo isso então esse tipo de congresso que é um congresso científico ele vai dar uma análise real das coisas como elas são sem nenhuma interferência ideológica por isso que realmente o produtor tem que estar aqui prestigiando porque nós estamos dizendo aqui gente que nós estamos aqui discutindo ciência é conhecimento nós temos aqui mais de 700 trabalhos que serão apresentados nesses próximos dias olha a riqueza que isso significa para a nossa cadeia produtiva se a gente hoje pode produzir se um amanhã um distribuidor pode pegar nossa fruta e levar ao supermercado e se o supermercado pode receber a visita de um consumidor para comprar essa fruta e colocar na sua mesa é porque teve lá atrás alguém pesquisando alguém analisando alguém desenvolvendo tecnologia para que a gente pudesse fazer isso por isso é importante demais dentro da cadeia esse trabalho que a sociedade de agricultura brasileira desenvolve para nós para nós produtores para nós distribuidores para nós consumidores então quero realmente desejar que esse congresso seja muito feliz traga muita novidade muita tecnologia para que a gente possa realmente cada vez mais produzir com menos menos adubos menos defensivos de uma forma equilibrada saudável para que a gente realmente possa estar alinhado com o que é hoje o que os consumidores mais querem frutas saudáveis saborosas ricas em proteínas sais minerais vitaminas mas de uma forma equilibrada e isso só pode ser feito com tecnologia e tecnologia só se faz com ciência por isso nós estamos aqui não vou poder ficar teria que me deslocar até Brasília amanhã eu sempre brinco que além de produtor nós temos a nossa sina de ter que estar constantemente em Brasília pedindo ao governo aos governos para que a gente possa produzir para que a gente possa gerar emprego para que a gente possa gerar renda e principalmente um dos papéis que eu tenho feito ultimamente e o presidente Celso Moretti é testemunha disso valorizar cada vez mais a Embrapa existe aí correntes de que a Embrapa tem que ser privatizada que a Embrapa não tem mais futuro eu tenho defendido isso veementemente contra pelo contrário tem que ser muito valorizada para que a gente possa cada vez mais ter o benefício da tecnologia que ela nos traz muito obrigado e boa noite convidamos para fazer uso da palavra o senhor Luiz Maurício Bacelar Batista diretor-geral da Adab muito boa noite quero começar minhas palavras me dirigindo ao doutor Paulo Roberto presidente desse congresso brasileiro de fruticultura ao governador do estado de Roraima Antônio Denário que nos honra com sua presença aqui ao representante do prefeito Paulo Bonfim da cidade de Juazeiro em nome de quem eu saldo todos os membros da mesa minhas senhoras meus senhores a fruticultura cada vez mais se torna importante para a economia nacional no Brasil já são dois milhões e meio de hectares produzindo frutas na nossa Bahia já são seiscentos e cinquenta e cinco mil hectares essa área tem produzido no Brasil mais de trinta e seis toneladas milhões de toneladas de frutas na Bahia algo em torno de três milhões de toneladas isto tem gerado para o país trinta e quatro bilhões de reais anualmente para a Bahia três e meio bilhões de reais todos os anos aqui no vale do rio do São Francisco a renda chega a dois bilhões por ano a fruticultura praticada nos nossos moldes fixa o homem no campo melhora a qualidade de vida da população rural aqui no vale do São Francisco como em toda a Bahia 94% das propriedades tem menos de 20 hectares são pequenos produtores 4% tem áreas de 20 a 50 hectares médios produtores e apenas 2% tem áreas acima de 50 hectares grandes produtores aqui no vale do São Francisco são gerados 240 mil empregos diretos na fruticultura o vale do rio é a maior região produtora de frutas do nosso país a fruticultura está espalhada por toda a Bahia de norte a sul de leste a oeste ela é mais pungente aqui no vale do rio São Francisco mas também na chapada diamantina com o cultivo de frutas vermelhas que está em expansão no sul a produção de mamão a banana tem peso importante na nossa economia e é cultivada em todo o estado o oeste da Bahia caracterizado como grande polo produtor agrícola também já se prepara para produzir frutas a Bahia com seus solos e climas tem muito a crescer neste setor e o nosso governador Rui Costa tem na fruticultura uma das suas prioridades dentro da área da agricultura aqui hoje no 26º congresso brasileiro de fruticultura pesquisadores professores técnicos estudantes empreendedores e produtores vão debater o futuro da fruticultura novas tecnologias serão implementadas daqui vamos democratizar informações que com certeza vão acelerar o crescimento da fruticultura nacional sejam bem-vindos à Bahia muito obrigado convidamos neste momento para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor Antônio Denarinho governador do estado de Roraima senhoras e senhores boa noite agradeço a Deus por mais um dia de vida e estar aqui hoje participando do 26º congresso brasileiro de fruticultura realizado aqui em Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco cumprimento o prefeito de Petrolina Miguel Coelho cumprimento também o Agnaldo Meira representando a prefeitura de Juazeiro cumprimento também o vice-reitor da Univasf professor Télio Nobre cumprimento também o doutor Ricardo Elesbão Alves presidente da sociedade de fruticultura cumprimento o amigo presidente da Abrafrutas Luiz Roberto Barcelos cumprimento também o Paulo Roberto Coelho Lopes presidente da organização do congresso de fruticultura o Pedro Grama chefe da Embrapa do centro de pesquisa do trópico semiárido cumprimento também o senhor José Lopes Primo que saiu lá de Roraima hoje nosso diretor da Rora e Frutas lá no nosso estado em seu nome e do nosso secretário de agricultura Emerson Baú cumprimento os seis secretários de estado que estão aqui presente hoje cumprimento também todos os servidores todos os servidores da prefeitura de Juazeiro de Petrolina e todos os colaboradores da Abra Frutas e toda a diretoria que com muito carinho nos receberam aqui em Petrolina e Juazeiro fico muito feliz também de ter conhecido esse homem que hoje ele é o nosso embaixador da fruticultura do estado de Roraima que é o Luiz Roberto Barcelo presidente da Abra Frutas logo que assumiu o governo convideu o Luiz Roberto Barcelos para ir conhecer o estado de Roraima para conhecer o nosso potencial produtivo e eu fiquei muito mais feliz ainda porque ele já voltou duas vezes em Roraima com toda a diretoria e agora vai produzir frutas no estado de Roraima também muito obrigado Luiz Roberto Barcelos pelo convite de estar aqui participando hoje desse congresso tão importante para a fruticultura do Brasil foi muito bem falado aqui que hoje o Brasil ele tem um faturamento de 34 bilhões de reais na fruticultura e a vocação do Brasil é a produção de alimentos a vocação da Bahia é produção de alimentos de Pernambuco a produção de alimentos e Roraima também é a produção de alimentos assim como a vocação de todo o Brasil e nós no estado de Roraima temos que produzir frutas temos que produzir grãos e temos que produzir carnes também e acima de tudo nós temos que valorizar todos que trabalhem e produzem eu sou filho da agricultura familiar nasci na roça nasci lá em Goiás estou em Roraima há 28 anos hoje sou produtor rural plantando soja plantando milho criando gado construímos lá em Roraima o mais moderno frigorífico de abate de bovinos do Brasil e agora queremos valorizar também a fruticultura que já tem uma grande participação do faturamento do estado de Roraima e estamos aqui em Juazeiro em Petrolina nesse importante congresso de fruticultura para angariar novas tecnologias ver a evolução de novos métodos de produção e também mostrar o potencial produtivo do nosso estado e aproveitando também a oportunidade para convidar produtores de todos os estados do Brasil para visitar o nosso estado e conhecer o nosso potencial nós estamos localizados no extremo norte do Brasil acima da linha do Equador e nós plantamos na entre safra do Brasil Luiz Roberto Barcelos e Abra Frutas vai produzir agora em Roraima melão porque no período de produção aqui no estado de Roraima aqui em Juazeiro em Petrolina nós não estamos plantando e o nosso ciclo de chuva de produção de frutas ele começa exatamente na entre safra aqui do estado de Pernambuco e da Bahia e é exatamente esse período que tem a maior dificuldade para manter os contratos de exportação e nós lá no estado de Roraima nós estamos trabalhando para acabar com todos os entraves que atrapalham a vida do produtor estamos fazendo regularização fundiária regularização ambiental assistência técnica e valorizando os nossos produtores então senhoras e senhores agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui hoje cumprimento a todos que nos receberam muito bem e convidá-los também para ir conhecer o nosso estado de Roraima cada um de vocês que forem lá nós vamos atender com muito carinho com muito respeito para que a gente possa trabalhar em parceria com a Abrafruta e todos os produtores de fruta para que a fruticultura no Brasil cresça desenvolva e o Brasil pode se tornar o maior produtor de frutas do mundo lembrando disso senhores produtores o Brasil é o único país do mundo que ainda não utilizou todas as suas terras agricultáveis então nós temos um potencial com o crescimento da população de nos tornar o maior disparado de longe assim produtor de grãos de carnes e de frutas também mais uma vez muito obrigado e uma boa noite a todos convidamos agora para fazer o uso da palavra o vice-reitor no exercício do cargo de reitor da Univasf o professor Télio Nobre boa noite a todas e todas gostaria inicialmente cumprimentar aqui os componentes da mesa o excelentíssimo governador do estado de Roraima Antônio Denário o presidente da sociedade brasileira de fruticultura o doutor Ricardo Elesbão Alves o chefe geral da Embrapa doutor Pedro Gama parceiro aqui da Univasf na realização desse 26º congresso brasileiro de fruticultura cumprimentar aqui o doutor Paulo Roberto Coelho Lopes presidente da comissão organizadora deste congresso fazer um destaque especial também ao professor Ítalo aqui que contribuiu na organização em nome deles também cumprimentar todos aqui os parceiros que estão trabalhando juntos aqui para a realização deste evento cumprimentar aqui o prefeito Miguel Coelho na verdade esteve presente essa noite aqui também cumprimentar o senhor Luiz Maurício Bacelar diretor geral da DAB cumprimentar aqui o presidente da Abrafruta o senhor Luiz Roberto Barcelos também aqui representando a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados e cumprimentar por fim aqui o senhor Agnaldo Meira aqui representando o prefeito de Juazeiro Paulo Bonfim o senhor Agnaldo diretor executivo da Autarquia Municipal de Abastecimento aqui do município de Juazeiro bom é uma satisfação e uma honra imensa poder estar sediando este congresso a Univace junto com a Embrapa a gente tem sempre para superar qualquer desafio a gente tem sempre dito que trabalhar em parceria é sempre uma diretriz importante a ser seguida e assim que a Univace ela vem trabalhando aqui no Vale São Francisco há 15 anos agora em outubro nós completamos 15 anos de funcionamento acadêmicos viemos somar a outras instituições de ensino e de pesquisa aqui da região vocacionada a promover o desenvolvimento regional e é isso que a gente tem que sempre se colocar essa instituição uma instituição aberta tanto seu apoio logístico sua infraestrutura como também seu corpo de pesquisadores estudantes de graduação e de pós-graduação para contribuir com que esse Brasil avance cada vez mais é uma satisfação muito grande iniciar aqui o dia de hoje nesta mesa de abertura e gostaria de desejar que ao longo desta semana encerra agora encerra na sexta-feira que esta semana seja repleta de trocas de experiência trocas de conhecimento e que seja um evento muito produtivo e que a Univasf se coloca sempre à disposição de estar contribuindo e aqueles que estão aqui pela primeira vez a exemplo do governador de Roraima voltem sempre tá então boa noite um excelente evento a todos agradecemos mais uma vez a presença de todos os convidados autoridades acadêmicos imprensa empresários e aos patrocinadores e apoiadores do 26º congresso brasileiro de fruticultura convidando os componentes do dispositivo para retornarem aos seus lugares para darmos início a conferência de abertura de abertura E para coordenar a conferência com o tema Fruticultura de Precisão, Desafios e Oportunidades Convidamos o doutor Luciano Gebler, da Embrapa Uva e Vinho Para proferir a conferência de abertura, convidamos o engenheiro agrônomo, doutor Foi pesquisador da Embrapa Semiárido, em Petrolina Hoje pesquisador da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, São Paulo Especialista em Física do Solo, Manejo de Irrigação, Fertirrigação Uso da Água na Agricultura e Agricultura de Precisão Professor do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Irrigação e Drenagem Da Faculdade de Ciências Agronômicas, FCA, Unesp, Campus de Botucatu Com vocês, doutor Luiz Henrique Bassoi Boa noite a todos, queria agradecer a organização do evento pelo convite Para fazer essa palestra, esse bate-papo, essa troca de ideias É um prazer voltar à Petrolina, onde morei por 20 anos Trabalhei durante 20 anos na Embrapa Semiárido E também aqui, voltar à Univás, em Juazeiro Onde tive a oportunidade de colaborar no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola Durante seis anos E lembrar que a Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa Realizou o primeiro workshop de fruticultura de precisão Aqui na Univás, foi em 2013 O segundo foi realizado, lembrar para o Vivinho O meu amigo Luciano Gebler, que coordenou Eu coordenei aqui, ele coordenou lá Então, a fruticultura de precisão Ela tem uma Ela tem uma importância bastante considerável A gente vai falar um pouquinho disso aí O conteúdo da minha apresentação é aquele que está ali na tela Eu vou falar um pouquinho do conceito de agricultura de precisão Discutir algumas coisas relacionadas aos termos utilizados Que tem gerado um pouco de confusão Falar rapidamente a questão de variabilidade O que seria a fruticultura de precisão A importância que a fruticultura de precisão tem Para o país E vamos falar um pouquinho de aplicações, de ferramentas, de procedimentos Lista, sugerir alguns desafios E oportunidades E depois vou fazer meus comentários finais Bom O que está escrito ali É uma definição Feita pela Sociedade Internacional De agricultura de precisão Visto que Essa técnica, esse procedimento Ele começou a ser utilizado a partir da década de 1990 Então existem várias situações Várias demandas, várias necessidades E por fim Chegou-se a esse consenso A agricultura de precisão É uma estratégia de gerenciamento Que reúne processa E analisa dados temporais, espaciais e individuais E os combina com outras informações Para apoiar as decisões de gerenciamento De acordo com a variabilidade estimada Para melhorar a eficiência do uso de recursos Produtividade, qualidade Rentabilidade e sustentabilidade da produção agrícola Resumindo Ela busca integrar Uma série de informações Para fazer a gestão integrada do sistema de produção Levando em conta a questão da variabilidade E aqui, alguns termos Que nós vemos Que são muito discutidos Apresentados E que de uma certa maneira Estão relacionados à agricultura de precisão Então tem aquela lista lá E eu não vou entrar em detalhes Apenas naqueles que estão lá em verde Porque esses aí já são termos Que estão mais ligados À questão de agricultura digital Big data Eu não vou me valer Eu só vou fazer um comentário A respeito da agricultura 4.0 E eu vou fazer esse comentário Para tomar ele como exemplo De como surgem determinadas confusões Que podem até atrapalhar A adoção de uma técnica O termo agricultura 0.0 Veio do termo indústria 4.0 Qual foi a Porque é a quarta revolução industrial Qual que foi a primeira revolução industrial? A máquina a vapor A segunda Foi o uso da energia elétrica A terceira fase Da revolução industrial Foi a utilização De sensores eletrônicos Digitais E a quarta revolução Ou a quarta fase Da revolução industrial Que é chamada A indústria 4.0 Procura informatizar Todos os processos Da manufatura Através De automação Através De internet Das coisas Ou IoT O termo em inglês Procura-se Criar Processos Decentralizados Procura-se Criar Cópias Desses processos Em ambiente virtual Estamos falando aí De nuvem Tudo por uma questão De segurança Isso surgiu em 2011 Na Alemanha Então na Alemanha Eles estão mais adiantados Nisso No Brasil Nós estamos engatinhando E daí Para pular De indústria 4.0 Para Agricultura 4.0 Foi fácil Nós não fazemos Agricultura 4.0 Então precisa tomar cuidado Com determinados termos Com determinadas colocações Que isso pode ajudar A queimar Como se diz popularmente A determinados procedimentos Determinadas técnicas Que são boas E podem ser úteis Ser devidamente utilizadas Só para ter uma noção Um exemplo De um dado Que saiu agora No último domingo No jornal Estado de São Paulo Dados preliminares Do censo 2017 Do IBGE 41% das propriedades rurais Tem acesso A internet Do total Dos produtores 63% Se conectam Por celular E 21% Não acessam Por indisponibilidade Então nós não podemos Falar ainda Em Agricultura 4.0 Nem a indústria brasileira Chegou ainda Nessa fase Do 4.0 Então Determinados modismos Tem que ser evitado Para não se prejudicar Algo que pode ser Muito importante Para a agricultura brasileira E Um termo Que é muito utilizado Em agricultura De precisão É o chamado Manejo Sítio específico Ou manejo Específico Que é O manejo Da cultura agrícola Em uma escala espacial Menor que a escala total Em uma sub-área Que é evidentemente Menor Que a sua área total Isso daí É feito Para que se Levando em consideração A variabilidade Do solo Da planta Para que se possa Reduzir Custo de produção Maximizar o uso De recursos de produção E minimizar Os impactos ambientais Então Esse termo Manejo Sítio específico Ele leva em consideração Sub-áreas Unidades de gestão Ou zonas Homogêneas De uma área maior Ok? E por que Ele Ele Considera isso? Por que? Essa zona homogênea É uma zona Em que ela Que uma determinada Característica do solo Ou da planta Ela Não Dentro dessa Pequena área Ela não varia Significativamente Então Um valor Uma amostra Dela Pode representar Toda essa sub-área E essa sub-área Difere De uma outra sub-área E a partir do momento Quando você usa Essa zona homogênea Para fazer um manejo Diferenciado Você está transformando Essa zona homogênea Em zona de manejo Então se eu pegar Esse auditório aqui Que é dividido Basicamente Em três Em três setores Se eu tenho aqui Três Três zonas Três unidades De gestão E em cada uma Delas Eu aplico Uma quantidade De fertilizante Ou de água Eu estou fazendo Um manejo diferenciado Nem sempre isso Em alguns sistemas De produção Isso é possível Então Isso é um conceito Bastante utilizado Se subdivide a área Em unidades de gestão Ou zonas homogêneas E procura-se utilizar O conhecimento De cada uma dessas zonas Para manejar A cultura Para realizar Determinadas práticas Agrícolas De modo diferenciado E aqui está um exemplo Você tem Uma área Em que ela foi dividida De acordo Com a textura Em Em quatro Zonas de manejo Que aí no caso Seria locais Para onde se monitorar A umidade do solo Em duas profundidades E ali Aqueles dois pontos Pretos Em cada um Dos mapas Seriam os locais De instalação De sensores de umidade Que estariam representando Tanto a 0,20 Como a 20,40 Os locais Para se ter Uma medida Que representa Toda a extensão De cada uma Daquela zona Representada Pelas diferentes cores Isso aí é feito Através Com Amostra de solo Geo-referenciada Se sabe a posição E através De análise Estatísticas Geo-estatísticas Consegue-se determinar A variabilidade Espacial do solo E dela Tomar proveito E essa variabilidade Natural Das coisas Ela não é novidade Esse dado aqui Esse boletim Da Universidade de Linóis Data de 1929 Onde ele já pregava A utilização De informações Aí no caso É de PH do solo E de uma maneira Bem rudimentar Ele contornava Pequenas Sub-áreas E nelas De acordo Com a coloração Recomendava Uma aplicação De uma determinada Dose de calcário Então A questão Da variabilidade Do solo É conhecida Há muito tempo A questão é As técnicas Os procedimentos As ferramentas De análise Para se utilizar E se fazer Agricultura de precisão Elas são recentes A partir da década De 90 Para frente Então Variabilidade Natural Não é novidade Recente E tem outra Questão Que também Que precisa ser Mencionada Que é a variabilidade Causada pelo homem A variabilidade Antrópica Isso aqui É uma vista Aérea De um pivô central Aonde Ele Apresenta Esse X Aí Que nada mais é Do que o menor desenvolvimento Da cultura do milho Porque exatamente Nessa posição O canhão final Do pivô central Ele passava a funcionar E quando ele passava a funcionar Ele diminuía A lâmina Aplicada Naquele trecho Consequentemente A cultura Naquela região Teve um menor desenvolvimento Depois disso Foi corrigido Colocando-se Uma bomba auxiliar E a uniformidade De aplicação De água Voltou A condição ideal Então esse é um exemplo De uma avaliação Causada pelo homem Que não é isso que trata Agricultura de precisão E o que é A fruticultura de precisão A utilização de procedimentos De agricultura de precisão Em sistemas de produção De fruteiras É uma definição Muito simples Não é apenas isso A fruticultura de precisão Tem características Próprias Ela não tem Um foco predominante Na aplicação Sítio específico Ou no manejo Sítio específico Como outras culturas Que tratam Da produção de grãos E fibras Ela tem Um foco Predominante Na determinação Dessas zonas homogêneas Como base nos atributos Do solo Da planta Como textura Fertilidade E índice de vegetação Conteúdo de água Na planta Produtividade E característica Da fruta Esse é o termo Que diferencia Agricultura de precisão Aplicada Em outros sistemas De produção E a agricultura De precisão Aplicada Em Um sistema De produção De frutas Ou a fruticultura De precisão Então Zonas homogêneas Podem orientar O manejo Diferenciado Da irrigação Da adubação De prática Específica Da cada espécie E também Inclusive A colheita Falar um pouquinho Da importância Da agricultura Da fruticultura Brasileira Aqui Utilizando Uns slides Da Interagro Da rede agropecuária De comércio exterior Onde A imagem Por si só Mostra A diversidade De espécies Que nós podemos Produzir No nosso país E nós temos Que tirar vantagem Disso Aqui Os próprios números Já dizem A importância Da fruticultura Para o nosso país Somos o terceiro Maior produtor mundial 2,5 milhões De hectares 5 milhões De empregos Gerados E 33 Bilhões De valor Bruto Da produção Então São números Que mostram Claramente O quão importante É a fruticultura Brasileira E aqui Queria destacar O plano nacional De desenvolvimento Da fruticultura Que foi lançado Em 2018 Que é uma iniciativa Do setor privado Em parceria Com o governo federal Visando melhorar As condições De produção De comercialização De frutas Aonde ele destaca Ali Na questão Dos temas prioritários Para pesquisa Desenvolvimento E inovação Que está lá Destaquei em azul Ampliação Do uso Da fruticultura De precisão Com Apoio A racionalização Do uso De recursos naturais Então já existe A conscientização Do setor produtivo Que nós temos Que nos desenvolver Mais Nesse sentido Também Na questão Dos sistemas Dos sistemas Prioritários Do sistema De produção Destaca-se A necessidade De utilizar A irrigação Para promover Uma melhor E maior Produção De frutas E novamente Nos temas Prioritários As áreas A serem consideradas Em termos De Sistema De produção Que deve abranger Está lá Novamente A irrigação A fruticultura De precisão E a gestão Da propriedade Produtora De frutas A agricultura De precisão Ajuda a fazer Gestão Da propriedade Produtora De frutas Bom Vamos passar Agora a falar Alguns exemplos Alguns casos De aplicações De ferramentas De procedimento Em fruticultura De precisão Um deles Bastante conhecido É o sessoramento Remoto Que nada mais é Você utilizar Um objeto E coletar Informações Sem existir Um contato físico Com o mesmo E às vezes Isso é feito A longa distância Então nós temos Satélites Imagens De satélites Imagens De aeronaves Imagens De vantes Ou de drones De máquinas Agrícolas Que podem carregar Sensores E isso aí Geralmente É utilizado Para estimativa De biomassa Produtividade E para se monitorar Estresse índicos Vigor vegetativo O estado fenológico Que a cultura Se encontra E até Para incidência De doenças E aqui Eu coloco A imagem De dois satélites O de cima É o satélite Amazônia Que vai ser lançado Em 2020 E é para percorrer É para ficar Monitorando aquela região Para fins Ambientais Principalmente Questões ambientais E o de baixo É o Cibers 4.0 Que já está Na China Para ser lançado Em parceria Com aquele país Eles tem O veículo Lançador de satélite Então por que Coloquei essas imagens Para mostrar Que o país Já tem capacidade De fazer satélite A gente não tem Capacidade De lançá-los No espaço Mas nós Temos condições E isso daí Vai viabilizar Ainda mais A utilização Do censuramento Remoto Inclusive Para a fruticultura Aqui Um exemplo De aplicação De censuramento Remoto Orbital Ou seja O veículo Que obtém As informações Ele está na órbita Terrestre Onde se tem lá Uma vinícola Com diversos Diversas parcelas Diversos vinhedos E através De análise De imagens De satélite Consegue-se determinar A variabilidade Das parcelas Ou dos vinhedos Em relação A elevação média Exposição média Ao sol E a declividade média A elevação média A declividade média Exposição ao sol Então ele consegue Analisar Numa grande escala Como é A variabilidade Espacial Dessa Dessa propriedade Esse é um trabalho Feito pela Colega Rosemary Ruff Lá da Embrapa Vivinho Juntamente com O professor Ducati Da Federal Do Rio Grande do Sul Então ele consegue Ver a variabilidade Espacial Entre vinhedos E aqui Ele consegue ver O índice De vegetação Por diferença Normalizada Que é um indicativo Do vigor vegetativo Da planta Em duas datas Então ele consegue Analisar A variabilidade Temporal Está certo? E dentro De uma mesma data Consegue analisar Também A variabilidade Espacial Juntando Todas essas informações Ah, perdão E dentro De cada vinhedo Ele pode Fazer Uma análise De cada um Desses Desses parâmetros A elevação A declividade A exposição E o NDVI E ele juntando Todas essas informações Em cada um Dos vinhedos Ele tem Para esse vinhedo Aqui Que tomei como exemplo Ele consegue Definir zonas Homogêneas Aonde ele pode Transformá-las Em zonas De manejo Zonas De monitoramento Então Considerando ali A questão Da menor Declividade De exposição De maior exposição Sul E menor NDVI Ele pode Analisar Se aquele Parreiral Ou parte Daquele Parreiral Vai Produzir Uvas E vinhos Com características Mais desejáveis Então Exemplo De aplicação De assessoramento Remoto Orbital Aonde se determina Uma série De parâmetros De atributos Determina-se A sua variabilidade Espacial Temporal Faz uma análise Conjunta E retira A informação Para fazer Um manejo Diferenciado Para fazer Uma intervenção No sistema De produção Aqui O chamado Sessoramento Remoto Suborbital Ou aéreo Tá Quando aqui Aquelas duas Fotos ali De propósito São dois drones Quadricópteros O primeiro lá Tem o pé De uma pessoa Que dá para utilizar Como referência Na segunda imagem Se você repara Que o O drone Ou o Vant Tá dentro De um notebook E tem uma tampa De Taperware ali Então olha o tamanho Do quadricóptero Para voar Junto A vegetação Com uma câmera Tudo isso São questões Que estão sendo Desenvolvidas Isso é lá no Chile Tá Então só para ter uma noção E o que que é o drone O Vant É um veículo Que carrega uma câmera Um sensor E que vai capturar Uma imagem E essa imagem Assim como A imagem De satélite Ou a imagem Do avião Ela vai ser Analisada Vai ser processada Através de algoritmos E aí se extrai A informação Ou então Se pode fazer O sensoramento Terrestre O proximal Através de Utilização De sensores Que podem ser Acoplados Das próprias Máquinas Agrícolas Que percorrem O sistema De produção Então ali Num trator Eu tenho Um sensorativo Que emite luzes Em determinados Comprimentos De onda Isso daí Vai dar uma A vegetação Vai dar uma Reflectância E isso vai dar Um índice Que vai Corresponder Ao vigor Vegetativo Então Tem a Visão De um lado Do trator E do outro lado O sensorativo Onde se tem Três luzes De comprimentos De ondas Específicos Então Esse é o Sensoramento Terrestre Ou proximal Às vezes Também O uso Do VANT Ou drone É chamado Sensoramento Proximal Porque ele Em determinadas Situações Ele pode Voar A baixa Atitude E aqui Outra maneira Num quadro Ciclo Onde você pode Acoplar Sistema De posicionamento Global Sensor Ativo Como está ali Mostrado E percorrer As linhas De planta Para fazer A coleta De dados E armazená-los Também Isso aqui É um É um Lada Lembra Daquele veículo Russo O cara Colocou ali Dois sensores Na frente E entra No meio Do parreiral De uva Isso lá No Chile E faz A determinação Debaixo Do docel Tem um GPS Ali na capota É na capota E aí Percorre E faz a determinação Então são adaptações Que podem ser feitas Ou então Você pode fazer caminhamento Dependendo da área E coletar Informações Ou Satélite Ou drone Ou com O sensor De uma máquina Agrícola Ou ali Um caminhamento O que você faz Com isso? Aqui Eu determinei Duas zonas Homogêneas De NDVI E transformei E as transformei Em zonas De manejo Ou zonas De colheita De uva Para vinificação Então é uma maneira De se analisar A variabilidade Da planta Levando em conta O atributo De interesse Delimitar E com isso Fazer uma intervenção Fazer um Manejo Diferenciado Fazer uma colheita Diferenciada Uma colheita Seletiva Então eu peguei Nessas duas áreas Uma região De maior vigor E de menor vigor E O vinho Foi colhido No mesmo dia Só que foi Verificado Processado Separadamente E aqui Uns resultados Apenas para ilustrar A Questão Dos ácidos Orgânicos Na região verde Ali A planta Com menor vigor Então apresentou Uma concentração Maior De ácidos Orgânicos Do que A região vermelha Que é A região Dos vinhos Produzidos Com as plantas De maior vigor Aqui São os carboidratos Também Há uma diferenciação E Aqui Os Compostos Aromáticos Esse tipo De Manejo Diferenciado Já está sendo Feito No Chile Já está sendo Feito Na Austrália Colher Colheita Seletiva Em função Do vigor Da planta Ou de outras Características Da baga Também Que podem ser Podem ser Determinadas E com isso Ver Opa Aqui eu posso Fazer um vinho Tal E aqui Eu posso Fazer um vinho De outro tipo E aí Eu vejo O que eu faço Em termos De mercado Para cada um Desses vinhos Que podem ser Produzidos Porque existe Variabilidade No campo Passando um pouco Agora para a parte Do solo Um dos procedimentos Bastante utilizados Nos últimos anos É o de Caracterizar A variabilidade Do solo Através Da medida Da Colutividade Elétrica Aparente Do solo Por que Porque Essa Colutividade Elétrica Aparente Do solo É em função Da presença De sais Da textura Do solo Da mineralogia Da presença De água No solo Presença De íons Da temperatura E da densidade E isso E isso Tem se tornado Uma medida Bastante prática E confiável Para se caracterizar A variabilidade Do solo E com isso Se utilizar Desse conhecimento Dessa variabilidade Para se fazer Práticas De agricultura De precisão Ou fruticultura De precisão E existe Uma relação Entre a Produtividade elétrica Aparente Do solo Com a Produtividade Com vigor Das culturas Em muitas Situações Tá certo E É preciso Também entender Que para cada Região Para cada Situação É preciso Entender Qual É o principal Atributo Do solo Que está Se relacionando Com a Condutividade elétrica Se é a umidade Se é a argila Se é a Presença de areia Então isso Facilita Um melhor Entendimento De acordo Com as condições Locais E Foram Desenvolvidos Diversos Instrumentos Para se fazer Essa determinação Os dois primeiros São mais Destinados A culturas De grãos Então A indústria Tratou De desenvolver Equipamentos De menor Porte Que pode ser Inclusive Puxados Ali por um Quadriciclo Como está Em uma Daquelas fotos E a Embrapa Instrumentação Desenvolveu Esse protótipo Que pode ser Utilizado Em pequenas Áreas Isso aqui É uma área Aqui em Petrolina No Nilo Coelho Onde se fez O mapeamento Da condutividade elétrica Do solo Então Existem equipamentos Para pequeno Para médio E para grandes produtores Está certo? E existem equipamentos Destinados A sistemas De produção De frutas Aqui É uma imagem Que está relacionando Do lado esquerdo A condutividade elétrica Aparente E Eu posso Classificar Essa variabilidade Em dois grupos Ou três grupos Como está ali Tudo através De análise Eu posso Dividir em duas classes Ou em três classes Em duas zonas homogêneas Ou três zonas homogêneas De Condutividade elétrica E aqueles pontos Na figura Eu fiz a medida Do vigor Eu fiz a medida Da produtividade Condutividade E olha lá A relação Aonde tinha A maior condutividade elétrica Eu tive maior peso Médio de cacho Maior peso Total de cacho E maior peso Fresco da poda Então Tem uma relação Condutividade elétrica Aparente Com A resposta Da planta Isso aí É útil Ok? Para a área 1 E para a área 2 Tá certo? Tanto dividindo Essa área Em duas zonas Ou três zonas homogêneas Desse atributo Do solo Um outro caso Aqui Passando agora Para o censuramento Do solo Também aqui Em Petrolina Uma região Uma parcela De 1,6 hectares Aonde se dividiu Aonde se determinou A variabilidade Do solo Especificamente Em relação Ao armazenamento De água Do solo E se fez O monitoramento Dessa região Naqueles pontos Marcados em preto Ou em azul A área Era dividida Era dividida Pelo produtor Em três terços Através de válvulas Para diferenciar A lâmina de irrigação E aquelas linhas lá Representam duas válvulas E com isso Fazendo o monitoramento Da umidade Se diferenciou A lâmina De irrigação Aplicada Se fez um manejo Diferenciado Aonde tinha mais água Se aplicou menos água Mais água No solo armazenado Diminuía o tempo De irrigação O que aconteceu Em dois ciclos Que nós testamos No primeiro ano Entre o menor E o maior De uma diferença De 360 litros No ciclo todo E no segundo 900 litros De um setor Porque foi dividido Em seis setores No final Então Entre o menor E o maior Volume aplicado Você tem diferenças Você pode Fazer economia De água Utilizando Um manejo Diferenciado Da irrigação Monitoramento Da umidade Em diferentes Partes do solo Vamos passar Para outra Outra abordagem De fruticultura De precisão O uso Da inteligência Artificial Para que ela serve? Para identificar Parte Da planta Ou a planta Como um todo Que seja De interesse Para sua Caracterização Para que? Para promover A automação Para promover A fruticultura De precisão E até Para casos De melhoramento Genético De espécie E se utiliza De técnicas De inteligência Artificial Como visão Computacional E aprendizado De máquina Vocês devem Ou ouvir falar Machine Learning É isso aí Então o que você tem? Você passa com uma câmera Comum Tira a foto O programa O software Faz a separação Do que que é Planta E do que que é Do que que é Ramo Do que que é Cacho E depois Na parte de baixo Seleciona o que que é O que é Cacho Ele pinta lá Com diferentes cores Então isso aí É um processo De utilização De Inteligência Artificial Para se estimar A produtividade E como ela varia No campo Tá? E O que que é A aprendizado De máquina Ou Machine Learning Você coloca Uma série De informações Constrói Um banco De dados E ela vai Automaticamente Melhorando Essa 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 detecção Automaticamente Então isso aí É um Isso é feito Para lembrar Para a informática Em Campinas E eu participo Também desse Desse trabalho Qual que é a utilidade Disso? Que esse processo Está Calibrado A gente Filmou Depois Pesou Os cachos E o A medida que ele Filma Ele calcula O volume De cacho E tem uma Calibração Ele vai Me dar O peso Do cacho Existe uma Correspondência Então a ideia É Se passa A câmera Se filma Ele processa Calcula O volume Do cacho E já Me informa O peso Do cacho Ou O peso Da planta Ok? E também Tem uma outra Aplicação Está sendo feita Pela Embrapa Informática Em parceria Com o Fundo de Citrus Para se trabalhar Nessa condição Aqui Vocês conseguem Enxergar lá A laranja verde Isso vai minimizar Um pouco A técnica Da derrissa Porque isso aí Causa danos A planta Então Identificar Frutos Verdes Que se confundem Com a folhagem Identificar Frutos Parcialmente Oclusos Identificar Frutos Com diferentes Floradas E aí Você tem Essa situação Onde O aplicativo Vai identificando O que é fruto E vai contabilizando Isso aí Está sendo Realizado Um outro trabalho Aqui Feito em parceria Da Universidade Tecnológica Federal Do Paraná Com a Embrapa Inclusive O meu amigo Luciano Guebra Participa disso daí É um sistema É um sistema Eletrônico de monitoramento De mosca da fruta Onde Você tem um conjunto De hardware Acoplado A armadilha Com sensores Optoeletrônicos O sensor O sensor Optoeletrônico É aquele que consegue Fazer A Medição De um sensor De luz E Utilizar Sua interrupção Para acionar Um determinado Mecanismo Mais ou menos Isso Então ele consegue Registrar A entrada De insetos Na armadilha Né É um sensor Que tem LEDs E Filma Essa Essa entrada Da 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 Mosca E é possível Utilizar Reconhecimento De padrões Para quê? Para se determinar Qual espécie de mosca Que está entrando Então é isso aí Ali do lado esquerdo Tem o sensor Né As partes dele E Do lado direito Tem quatro fotos ali Com quatro moscas Entrando na Armadilha Isso aqui Você pode ligar Num GPS Você tem As armadilhas Espalhadas na área Você sabe a posição Você começa a construir Um mapa de variação Espacial E ao longo do tempo Você tem A variação Temporal Lembrando Para se trabalhar Com agricultura De precisão Você tem que levar em conta Variabilidade espacial Ou variabilidade temporal Ou ambos Tá? E isso está Em evolução E aqui Um outro sistema De De determinação De Produção No caso aplicado também Para citros Onde você usa Etiquetas Identificador de radiofrequência Você pode utilizar Você pode utilizar isso Em plantas Pode Utilizar isso Nas sacolas Que são utilizadas Para colher A uva Ou no caminhão Então você tem lá Um tag E você É como esse sistema Que a gente É como aqui Da entrada Do auditório A mocinha Tem um código De barras aqui Ela vai registrando Quem entra É A aplicação disso O que faz com isso? Você mapeia Da onde vem A sua produção Você mapeia Aonde produz mais Aonde produz menos Isso aqui é um trabalho Desenvolvido lá Pelo Meu colega André Torre Da Embrapa Instrumentação E você faz Um mapa De produtividade Logo, logo A pera E a maçã Daqui Vai estar Utilizando isso Bom Passar agora Para algumas Considerações Isso aqui é um trabalho Que foi feito lá Na Alemanha Que chama Perspectivas do agricultor Sobre as tecnologias E práticas Existentes Para a integração Dos processos Na empresa agrícola Porque se eu falei Que a agricultura De precisão Serve para É um sistema De gerenciamento Levando em consideração Variabilidade espacial E temporal É necessário Que haja uma integração Mas existem Algumas questões A ser resolvidas E que são válidas Também para as nossas condições A primeira é Inexistência de serviços E interfaces Para apoiar Os processos agrícolas Da atividade agrícola Isso daí Precisa melhorar Sobre a posição De aplicativos Parcial Muitos fornecedores Por uma mesma coisa Incapacidade De compartilhamento De dados Entre um aplicativo E outro Exige-se Uma determinada Capacitação Para se Manusear Essas informações E há uma dificuldade De configuração Das diversas Ferramentas De diferentes Fornecedores Se você É uma necessidade De maiores profissionais Habilitados Para isso A não ser que você vá Direto No seu Fornecedor No revendedor Autorizado E Um outro trabalho Interessante Foi feito Na Austrália Perspectiva Para intensificação Ecológica Da agricultura De precisão Da agricultura Australiana Então ele elencou Nove Coisas Que são muito bem Conhecidas Aumentar a produção Usos eficientes De recursos Impacto mínimo No aquecimento Global No local De produção Externa Na região externa Ao local De produção Risco mínimo Preservação Da biodiversidade Impacto social Positivo E o que Ele elegeu Para alcançar Esses novos requisitos Uma das tecnologias Da agricultura De precisão Então Agricultura De precisão Favorece Ou pode favorecer Para que o sistema De produção Possa atingir A condição De sustentabilidade E ele fala Também Que Não é uma Tecnologia Que pode permitir isso Mas o uso De várias Tecnologias Emergentes Tá Então é mais Um atesto De que Agricultura De precisão Ela pode Ser bastante Interessante Finalizando Falar Dos desafios Essas são Sugestões Que eu coloco Para a plateia Para que se tenha Sucesso Na utilização De fruticultura De precisão Primeiro É uma necessidade De mudança De atitude Do produtor E técnicos Envolvidos Para a fruticultura Por exemplo As informações Que vêm do campo Elas têm que ser Georreferenciadas Precisa-se saber Aonde Em que posição Aquela informação Foi coletada Está havendo Uma redução Na mão de obra No Brasil A mão de obra rural Isso também É um desafio E também Há uma necessidade De se capacitar Essa mão de obra Por exemplo Tem que saber Utilizar Um GPS Ou um sensor Ou um Notebook Que se leva No campo As questões Relacionadas Ao uso Da agricultura De precisão Em agriculturas Anuais É diferente Do uso Da agricultura De precisão Em fruticultura Como eu já falei No início A questão Da variabilidade Temporal Espacial E a qualidade Pode ter Uma maior importância Você não vai medir A qualidade Da soja Do milho Você mede Quanto está Produzindo Até em culturas Anuais Hoje como soja O algodão Está se vendo Um manejo Diferenciado Em relação A densidade De semeadura Nas regiões Onde se historicamente Produz mais Há uma tendência De se aumentar A quantidade De sementes Por metro linear Então isso é algo Bastante específico De produção De grãos E que não se aplica A fruticultura E precisa-se ter Desenvolvimento De procedimentos E equipamentos Específicos Para a fruticultura Com foco Nas condições Brasileiras Outros quatro desafios Precisa haver Uma integração Das ciências agrárias Com as ciências exatas Isso ainda é incipiente A agricultura De precisão A fruticultura De precisão Necessita Do cientista De comunicação O cientista De comunicação É aquele Carregado De transmissão De dados Que dependendo Do porte Da distância É uma coisa Muito complicada Precisa do profissional De ciências De computação Então Precisa haver Uma maior interação E precisa-se Criar um ambiente Mais favorável Capacitação De multiplicadores Professores Precisadores Técnicos Produtores E estudantes São os promotores Da fruticultura De precisão Foco no pequeno E médio Produtor É outro desafio E necessidade De se fazer Ferramentas Que sejam Amigáveis Ao usuário Não pode ser Uma coisa Muito complicada E quais E quais são as Oportunidades Que eu Apresento Aqui como Sugestão Ela pode A agricultura De precisão Pode auxiliar O alcance Do estádio Da condição De agricultura Sustentável Em um determinado Sistema De produção E também Pode haver Uma maior Facilidade De utilização Da fruticultura De precisão Para o pequeno Médio Produtor Porque esse Conhece muito Bem a área Ele está lá Na área Muito De uma maneira Geral Com uma maior Frequência Do que O maior Produtor E a fruticultura De precisão Valoriza O conhecimento Que o produtor Tem baseado No dia a dia E é possível Se fazer Fruticultura De precisão Sem sofisticação E sem custo Elevado Tá O preço Está caindo Em 1990 Quando começou A agricultura De precisão Para a cultura De grãos Que liberaram Os Estados Unidos Liberou o sinal Do GPS E aí o pessoal Falou Pô e agora O que nós vamos Fazer com isso Então uma indústria Atrás disso Pô Dá para usar Na agricultura E assim começou Se criou Um novo mercado E naquela época Se falava Não se paga Agricultura De precisão Não se paga Só que Foi aumentando O número De usuários Foi baranteando As ferramentas Os sensores E hoje Agricultura De precisão E sistemas De produção De grãos E fibras Como algodão Cana É muito Utilizado Então É possível Sim fazer A fruticultura De precisão Sem sofisticação E sem custo Elevado E minhas Considerações Finais Então ali É um Modelo teórico Que eu fiz Tem um Ciclo de fascínio Tecnológico De Gartner Na década Na década De 90 Teve Deslumbramento Com a agricultura De precisão Mas também Teve Ceticismo Na década Seguinte Na década De 2000 Teve Um desapontamento E a confirmação Daquilo que os céticos Falavam Como qualquer novidade Falando um termo Popular Tem muito Oba-oba E eu vou fazer Aqui um adendo É a questão Do drone Ou do vande É bom? É Mas precisa usar direito Drone cai Drone não é brinquedo E é um veículo Que vai levar Uma câmera Um sensor Para pegar uma imagem Se a câmera Ou o sensor Não for correto Não vai te dar Uma boa informação Se a condição Climática Não tiver boa A qualidade da imagem Não vai ser boa E aí não tem Algoritmo Que faça milagre E a partir Da década De 2010 Se teve Um aumento Gradativo E eu Dividi a curva De crescimento Gradativo Consciente Em duas ali Uma Para grãos De fibras E outra De baixo Para fruticultura De precisão Então nós estamos Nesse estado De crescimento Gradual De aprendizado De ajuste E isso E isso faz Com que A gente Possa evoluir De maneira Consciente E segura E aí Não queima A tecnologia Alguns produtores De grãos Da região De barreiras Não querem Nem ouvir Falar De agricultura De precisão Talvez Agora tenha Mudado um pouco Até alguns anos Atrás Uma visita Que eu fiz lá Foi isso O que Alguns produtores Deixaram Por que? Porque se Cometeram Erros Tá certo? E aqui No último slide Que eu vou ter Numa pirâmide Ali Diante de toda Essa parafernália De informações Tecnologias Procedimentos Que podem Vim se juntando Ao processo De produção Agrícola E aonde Evidentemente A fruticultura Se encaixa Se nós Considerarmos Isso como Uma pirâmide A base Dessa pirâmide Chama-se Conhecimento Agronômico Em cima Disso Você pode Vim com a Questão Da agricultura De precisão Analisar A variabilidade Espacial A variabilidade Temporal Dos fatores De produção Você pode Fazer isso Determinadas Tarefas De modo Automatizado E essa Informação Você vai Tratá-la Tratá-la Essa informação Esses dados Tudo de maneira Digital Então aí Entra A chamada Agricultura Digital E se Tiver Uma conexão No campo Essas informações Vão parar Lá Numa nuvem Aonde você Vai entrar Com determinado Aplicativo E vai Analisar Então você vai Estar Utilizando A internet Das coisas Cloud Ele fala Nossa Eu tenho dados De três Ciclos de produção Estou fazendo Big data Não está fazendo Big data Outro conceito Usado erroneamente Quando a gente fala Em big data Pessoal É Eu tenho O padrão De consumo Da classe Média Brasileira Das últimas Três Décadas Isso é Big data É um volume De informação Que você só Trabalha Com supercomputadores Tá Você pode ter Um volume Grande De dados Mas para se tornar Um big data Precisa de muito mais E Qualquer outra coisa Que venha lá Tudo isso Vai levar O que? A sua tomada De decisão Para realizar Uma prática Agrícola De modo Diferenciado Levando em conta Variabilidade espacial Variabilidade temporal Do que a gente chama De atributos Do solo Da planta De características Do solo Da planta Para se fazer A fruticultura De precisão Então é isso Que eu queria Deixar para vocês Lembrando Que nesse site Aqui É o site Da rede De agricultura De precisão Da Embrapa Onde Vocês podem Baixar gratuitamente Dois livros Sobre agricultura De precisão Também tem casos De fruticultura De precisão Ali E a cada vista Aérea É o laboratório De referência nacional Em agricultura De precisão Na Embrapa De alimentação Em São Carlos Pessoal Obrigado Obrigada pela atenção Bom Baçói Muito obrigado Pela excelente Apresentação É um prazer Estar aqui O Baçói Estava com saudades Ele disse Que estava louco Para voltar Para cá Então Vamos dar um jeito De trazer Eu só queria Fazer dois comentários Para não Porque me trouxeram Não, você é lindo Maravilhoso Fica lá na frente Para embelezar Coisas Não, então tá Então vou Fazer um comentário Também Eu queria Agradecer Ao Paulo E a comissão Da Sociedade Brasileira De fruticultura Pela coragem De fazer esse congresso Nesses tempos bicudos Porque o Baçói Lembrou bem Já foram dois Workshops brasileiros De fruticultura De precisão E vitivinicultura De precisão São os dois E esse ano Nós íamos Tentar fazer o terceiro Tentamos fazer o terceiro E não conseguimos Justamente por causa Desses tempos bicudos Mas Tentaremos fazer Ano que vem Já até deixo O convite Para aqueles interessados Mas sobre Essa temática Baçói Que você levanta Da necessidade De tecnologia Na verdade A fruticultura De precisão Ela não necessita Da tecnologia Eu sempre disse Eu e o Baçói Eu aprendi muito Com o Baçói Ele é meu guru No caso do projeto Começamos ali Em 2010 2011 E eu sempre disse Para ele Uma coisa Assim Que o seu Trouxe da extensão A fruticultura É a atividade Agrícola Para a agricultura De precisão De maneira excelente Por quê? Porque você não Precisa de GPS Porque você já tem Um sistema de coordenada Uma planta perene Você tem um pomar Você tem um vinhedo Você sabe a posição Da fila Você sabe a posição Da planta Isso é um sistema De coordenada Então já fica mais barato É ou não é? Aí você pega um papel De embrulhar pão E um pedaço De carvão Pronto Você faz todo Um sistema De agricultura De precisão Com base nisso É só coletar Informação E saber como usar E isso me trouxe A uma grande pergunta Por que nos Estados Unidos Por que na Austrália Não se começou Pela fruta Porque a agricultura De precisão Começou pelo solo E aí entra Uma outra rodada De negociação Nós sabemos Que o solo É importante Para a fruticultura Mas principalmente No começo Depois de um determinado Momento É a fisiologia E aí a coisa complica Quando nós temos ações Que nós fazemos na planta Que só vão reproduzir resultados Daqui a um ano Ou dois anos Aí a equação muda um pouquinho Então é nesse ponto Que nós estamos Nós queríamos trazer Esses avanços Para vocês Porque precisamos De parcerias Nós trabalhamos em grupo Mas não é uma tecnologia Não é uma ciência Onde nós trabalhamos De forma solitária Precisamos ter equipes E equipes bastante variadas Então convidamos A todos Que escutaram Que não conheciam Talvez essa visão Que o Basso aí apresentou Que venham fazer parte Que isso aqui É um grande campo De pesquisa Que se abre para nós E é um campo Que está evoluindo Rapidamente Pela facilidade Das inchadas Das ferramentas Que eles estão Nos disponibilizando E com esse comentário Eu gostaria já De abrir ao público Para algumas perguntas Você vai coordenar Ou coordeno eu As perguntas Sim senhora Muito obrigado Então Alguma pergunta O Juliano Primeira pergunta Sim Está a caminho Boa noite Boa noite Juliano Da Embrapa Vivim Bassoe Parabéns Pela apresentação Muito boa Eu tenho acompanhado Há muito tempo O teu trabalho E passado também Para vocês O que eu vi Na França Nos Estados Unidos Em vários países Todo mundo usa Eu tenho um comentário E uma pergunta Na verdade Porque o que eu vi Vocês fizeram Vocês fizeram Mostraram já Eu acompanhei Vários trabalhos Vou com prazer Tentar colaborar Com vocês também A variação É muito grande Trabalhando com uvas Para vinho E N outras culturas Toda cultura Todo produtor Tinha que conhecer Precisamente As suas áreas Seja de grãos De fruticultura Tem uma variedade Muito grande E esses países Principalmente Você falou Chile, Austrália França Estados Unidos Eles fazem a viticultura De precisão E a enologia De precisão Aqueles gráficos Belos ali Coloridos Onde está mais vermelho Por exemplo Tem mais antocianinas Muito tanino Você está ficando Experto em Bassoe Você já contou Você está craque Se faz vinho Por exemplo Que se pode vender A 100 reais Uma garrafa Mas naquela área Mais clara Que está rosada Indo para azul verde Não tem tanto fenólico Tem que ser um vinho jovem Que pode ser vendido A 20 reais Então isso é muito usado Te pergunto No geral Isso é um comentário Então Excelente Deveria ser dotado Por todo produtor Brasileiro De onde quer que seja Quanto que vale isso Você falou Que lá em 90 Era muito caro Você tem ideia De preço Se vocês trabalham Isso no dia a dia Quanto é que custa Para o produtor Contratar um serviço Da Embrapa Não sei Ou a empresa Quanto que custa isso NDVI Que muitos têm feito Mas com outras informações Para se colocar Produtividade localizada Teor de brics Bom Falando na nossa área De uvas Teor de brics Produtividade Acidez Quanto que custa isso Quanto é que o produtor Vai gastar Isso tem que saber É caro É viável Ou é possível Seja para cultura Anual ou perene Obrigado Obrigado Olha Eu calculo Que exista Dependendo do que Que o produtor Deseja fazer Mas se ele Vamos pegar um básico Medir O NDVI Da cultura Se deseja No caso de fruta Medir o brics Ele vai gastar ali Uns 10 mil reais Não 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 é um hectare Porque se ele tem 5 6 7 10 hectares Ele usa A mesma quantidade De equipamento Então É Vai depender muito Do que Do que ele tem Se ele quer Comprar um Clorofilômetro É Um sensor De NDVI Um GPS Às vezes Como o Luciano Falou Se ele tem As fileiras E o número De plantas Para fileiras Ele não precisa Do GPS Ter um GPS Natural Então, pode chegar até uns 10 mil reais, mas pode ser menos, de 5 a 10 mil reais. Eu só queria reforçar um comentário que você fez, que é muito interessante, que diz respeito à questão do solo ou ao serviço de pedologia, que durante muitos anos ficou, de certa maneira, esquecido. E, especificamente aqui nessa região, se tem uma variabilidade espacial de solo muito grande, então é muito comum você ver parcelas de produção em que se apresenta variabilidade em termos de profundidade do solo, retenção de água pelo solo, e é irrigado de uma maneira só. Então, na hora de estabelecer um pomar, o levantamento de solo é algo extremamente importante, porque você vai colocar uma planta que vai ficar ali durante vários e vários anos, ao contrário de uma cultura anual. Quer acrescentar alguma coisa, Luciano? Enquanto encaminha para a pergunta, eu já vou fazer uma solicitação para o Ricardo, e o Lesbão. Está na hora da sociedade pensar em uma subsessão em fruticultura e precisão, até na revista, quem sabe. Boa noite. Meu nome é Celso, eu sou da agência agropecuária da Bahia, DAB. Eu queria fazer uma pergunta se vocês têm conhecimento de algum trabalho usando a agricultura de precisão voltado para a fitossanidade. Tem. Naqueles livros que eu coloquei, você pode encontrar alguns casos, por exemplo, Pugrini, em Citrus, utilizando imagem de satélite. Tem algum na soja ou não? Na soja de cabeça, não me lembro. Posso citar ainda lá alguns trabalhos que o grupo lá do Sul está fazendo, também com censureamento para pé preto, para videira, no caso pé preto, para Mildio, para Oídio, peronóspora. Tem vários trabalhos já começando. Nós mesmos na Maçã já estamos começando com trabalhos com cancro europeu, mas isso é uma certa dificuldade. Eu vou falar sobre isso daqui, eu acho que na quarta-feira, eu vou entrar um pouquinho mais nisso, porque aí entra um certo grau de complexidade. Pessoal, fui informado que, devido ao avançado da hora, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a todos, agradecemos novamente ao colega Bassoi pela brilhante apresentação e a oportunidade que foi dada pelo Congresso e pela sociedade. Então, muito obrigado. Agradecemos o doutor Luiz Henrique Bassoi e convidamos o doutor Luciano para entregar uma lembrança ao palestrante, uma lembrança do evento. E agradecemos também a presença de todos. Lembramos que amanhã iniciaremos as atividades às nove da manhã com as mesas redondas. E aí E aí E aí Obrigado.